Opa, 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 opa! Você é novo por aqui? Então faz o seguinte, se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades, meu! E também ative o sininho aí em cima de notificação, pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Fique com o vídeo! E fala galera, tranquilidade total, aqui quem fala é o Thiago da 4Play E hoje galera, trazendo a segunda parte aqui do evento do RespaNables, né? Saiu hoje aí na madrugada galera, a segunda parte Vamos lá ver o que que tem de novo na segunda parte, a gente já sabia né galera, mas vamos dar uma conferida aí Galera, como eu falei pra vocês, ia vir o pacote né, do Agente Eliminador vendendo aqui ó Tá vendendo aqui, um pacote bem bonito né, uma arma, não sei se é boa essa pistola aqui, a Tarot Diferente né, tá vendendo um kit boi na preta né galera, pra quem não tem aí Aquela do, do revólver né cara, da pistola de prata aí E tal né, beleza, o evento galera é o seguinte Você vai poder estar jogando com essas seguintes armas aqui né, que eu mostrei no vídeo, no primeira parte do evento Que seria a Ramon's End né, essa estiliciadora pesada, estiliciadora pesada né O revólver de prata A arma de plasma né, que seria a caçadeira A sniper e tal Tá bem melhor que a primeira parte né galera, essa arma é bem melhor, a Ramon's End pra jogar Nada bem que eu tenho ela, adquiri uma vez aí, dá pra poder, posso estar fazendo com ela, vai ser mais rápido né, pra mim terminar o evento A caçadeira também eu tenho, posso terminar com ela Aqui o evento né galera, os prêmios aí Os prêmio 1 né, mate inimigos com itens recomendados Vai seguir o mesmo padrão, acredito eu, que a primeira parte Nem comecei ainda, eu vou começar lá quando for o último dia, ou no domingo, não sei Prêmio 2 vai ganhar o kit médico, prêmio 3 é oculto né Prêmio 4 vai ganhar aqui o morteiro com a screen bem bacana, eu tenho esse morteiro Já vai pular, ela vai adiantar pra mim o evento né Prêmio 5 vai ganhar dinamite, prêmio 6 vai ganhar kit médico, prêmio 7 invisibilidade E prêmio 8, o rifle antimaterial né galera Com essa skin aí, bem bonitora né Eu tenho rifle material nessa conta, porém eu não tenho nenhum com essa screen aqui É uma screen normal que eu tenho Bem legal essa screen, chama atenção, laranja com vermelho e tal né Mas o evento tá bem tranquilão né galera A última parte que todo mundo tá aguardando aí, e eu também né Que vai ser bem bacana, que vai oferecer essas armas aqui né galera Que vai faltar só a metralhadora de guitarra E essa aqui ó, do meio, que a gente não sabe nem o nome ainda Vai ser bem bacana a última parte, creio eu que vai ser mais tier né, do que 8 Esse tá sendo 8 tier, tal, eu acho que vai ser bem menos né, bem mais aliás Vamos dar uma olhada naquele pacote galera, novo pacote aí Cara eu achei um pacote muito bonito cara, muito bonito mesmo Parece aqueles guerreiros né, do... De jogos, esqueci agora o nome do jogo cara Darksiders tá ligado, lembra bastante aqui guerreiro Estilo da touca né, e é bem bonito esse pacote cara, preto e branco e tal Só arma que eu não sei como que é Mas acredito que eu seja uma arma... Ó, aqui mostra que é uma arma boa cara, dano 4, alcance 3, precisão 3, agilidade 2 Mas não sei né galera, quem comprar aí faz gameplay que eu vou tá olhando aí Beleza? Mas bom galera, esse é o evento aí, segunda parte Façam, tá bem bacana, pra quem não tem as armas aí com skin Ou tem as armas e não tem a skin né, quer dizer Façam aí que tá bem bacana Beleza? Então eu vou ficando por aqui galera Já vai deixando aquele like pra fortalecer o trampo Se inscreva no canal se for novo E abraço Fui!